Quer aparecer cozinhando aqui no canal do Vegetarie Rango? Então fica até o final que eu vou te explicar direitinho como que vai funcionar. É queijo vegano que você quer? Então toma! Vegetarie Tour 2022, em comemoração aos 10 anos de Vegetarie Rango. Eu vou viajar o mundo inteiro dando curso de queijos veganos pra você e pra quem for da sua família. Ele vai ser a maior turnê de queijos veganos da galáxia. Então não fica aqui se cozinhando, não pode te mandar uma mensagem pra mim em inbox agora. Porque as vagas são limitadíssimas. E se eu não falei o nome da sociedade, deixa um comentário aqui embaixo que se tiver público, nós vai até pra lua. Espero no curso, manda mensagem pra ela. Fala família Vegetarie Rango! Esse ano aqui completam-se 10 anos de canal do Vegetarie Rango. E eu quero dar um presente pra você e pra quem for da sua família. É você aparecendo aqui. Porque nada mais justo do que você que sempre me deu audiência, sempre viu todos os vídeos que eu postei aqui. Mentira, seu filha da puta, aqui tem um monte de vídeo aí. Eu tenho certeza que você não viu, tem quase mil vídeos aqui. Então é a sua chance de aparecer aqui no canal. E como que vai ser essa proposta muito maluca? 10 anos de canal do Vegetarie Rango. Eu vou querer 10 pessoas aqui cozinhando comigo. Na verdade não vai ser comigo. Como que vai ser? Você, vamos lá, eu pensei no seguinte, é uma coisa louca, né? Não sei se vai dar certo, eu acho que vai. Já deu, porra! 10 anos de canal, eu quero 10 pessoas aqui fazendo os 10 primeiros vídeos do canal. Das 10 primeiras receitas do canal, eu quero que alguém faça. Então, como que vai funcionar? Você vai gravar na sua house aí, você cozinhando e depois vai me mandar esses vídeos. Eu vou editar eles, eu vou reagir a você cozinhando. É uma coisa, sei lá, eu acho que vai ser legal. E é uma oportunidade boa se você quer se aparecer a participar desse quadro. Vai ser uma oportunidade única pra você se aparecer. Não quer botar a carinha no sol aí, mona? Então, participe! E como que vai funcionar essa participação? É simples, você vai mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram dizendo Flávio, eu quero participar do canal. As 10 primeiras pessoas que fizerem isso vão estar participando. Aí a gente combina como que vocês vão mandar os vídeos e tudo mais. O importante é saber que você vai gravar os vídeos aí, vai me mandar, eu vou editar e vou reagir você fazendo o vídeo. Só pra participar? Ah, mas Flávio, eu não sei cozinhar, mas eu queria participar. E você acha que no primeiro dos vídeos eu sabia cozinhar direito? Não tem problema se você não souber cozinhar direito. No começo do canal, como que você acha que eu fazia as coisas? Eu também estava aprendendo ainda a melhor forma de cozinhar. Ainda mais porque eu estava no começo ainda do veganismo. Se você não sabe, eu me tornei vegano um pouco antes do canal. Então o canal me ajudou a fazer transição pro veganismo. Então vai ser uma oportunidade bacana se você também está fazendo uma transição aí. Bom, enfim, foda-se. Mensagem no Instagram, os 10 primeiros que mandarem vão participar. Vai ser tipo um vídeo react seu. Você vai estar cozinhando e eu vou estar ali pequenininho falando ó, essas merda que você está fazendo aí, não sei o que lá. Acho que vai ser divertido. Seja rápido no gatilho. Beijo no coco e boa sorte. Boa sorte.